Eu passo para os meus alunos da consultoria cardio todos os dias, normalmente, porém a gente tem que analisar alguns contextos aqui e dizer se cataboliza ou não, é uma coisa que é um pouquinho mais complexa, mas complexidade é bom, porque aí você sai daqui e sabe exatamente o que fazer, então clica no gostei, se inscreva aqui no canal, porque quando eu vou trabalhar com um aluno meu da consultoria e ele está fazendo um cutting, é óbvio que ele vai fazer aeróbicos, porque ele precisa aumentar esse gasto energético, porém quando ele está fazendo um off, um bulking, ele também vai fazer aeróbicos, só que vai mudar um pouquinho a maneira, e aeróbicos no bulking é fundamental, certo? Eu já expliquei isso aqui no canal, lembra de procurar Leandro Twin mais tema quando você tiver qualquer dúvida, vamos passar aqui rapidamente, você melhora o teu condicionamento aeróbico e que ajuda no treino anaeróbico, porque tem muitas pessoas que vão fazer às vezes um agachamento livre e não conseguem falhar os músculos que precisa, porque o músculo central, o coração, o músculo mais forte do todo o corpo, ele falha antes, ou seja, você tem um gargalo no seu treino, e isso em bulking acontece muito, porque você está subindo a força e você não está subindo o condicionamento, então tem que fazer aeróbico no bulking? Sim, lógico, se eu for trabalhar com um aluno, um ectomorfo que não consegue comer mais e ele não está conseguindo ganhar peso, entende? Aí o gargalo virou outro, então assim, tira o aeróbico até que o cara consiga comer mais, quando ele conseguir comer mais ele coloca o aeróbico e assim vamos em frente, aí eu vou usando algumas outras técnicas para que ele consiga falhar as musculaturas e não crescer errado. Falar se o aeróbico cataboliza ou não, primeiro a gente tem que entender o que é um processo catabólico, certo? Porque eu vejo lá na caixinha de perguntas do Instagram, o pessoal pergunta muito de catabolismo e anabolismo e é sempre assim, catabolismo é perder massa muscular e anabolismo é ganhar massa muscular, isso está certo ou está errado? Isso está certo, mas não é a explicação correta, não entendi nada Leandro, nem eu, nem eu entendi, eu vou refazer, ficou uma porcaria. Presta atenção no seguinte, ganhar massa muscular é um processo anabólico? Sim. Perder massa muscular é um processo catabólico? Sim. Mas catabolismo é perda de massa muscular? Não, você entende? Aí eu inverti, catabolismo é diminuição de molécula maior em menor e essa diferença é utilizada como energia, ou seja, quando você perde massa muscular é um processo catabólico, porque você diminuiu a tua musculatura e essa diferença você usou como energia, só que quando você perde gordura também é um processo catabólico, quando você ganha gordura corporal, quando você ganha lipogênese, gênese geração lipogordura, lipogênese é um processo anabólico, então você pode dizer Leandro mesmo antes da academia eu já anabolizei demais, é, e aumentou o colesterol também. Então você começa a entender que o aeróbico quando você faz ele querendo perder gordura, ele tem que ser catabólico, porque perder gordura é um processo catabólico, lógico eu não vou ser chato com o meu aluno, ele vai chegar e vai falar assim, olha Leandro que é catabolismo, você é burro mesmo, não sabe o que é catabolismo, anabolismo é isso, não, eu entendi o que ele quis dizer, assim como eu entendi a dúvida de vocês, vocês querem saber se fazer aeróbico todos os dias vai fazer perder massa muscular, é isso certo? E a resposta é não necessariamente, porque a perda de massa muscular ela é um complexo, e até indo mais além nós estamos o dia inteiro perdendo e ganhando massa muscular, alguns estão mais perdendo do que ganhando, sabe por quê? Porque não conhecem o meu curso de dieta, convenientemente eu citei aqui ele que coisa, isso porque quem tem uma boa dieta vai mais anabolizar do que catabolizar no seu dia, por exemplo quando você vai treinar você está catabolizando ali no treino, e você está realmente perdendo tecido, se você fizer uma bioimpedância antes do treino e uma depois, um treino de perna, dorsal, que vai ser mais fácil você detectar, você vai ver lá comecei com 40 quilos de músculo e terminei com 39 ponto alguma coisa, você perdeu, e você tem que perder, porque isso gera sinalizações de VMTOR, AMPK, o corpo entende assim, opa degradação, preciso recuperar e ser mais forte para o próximo estímulo, o próximo estímulo não gerar essa degradação, só que você vem e dá um cacete maior, porque é assim, você dá um pau aqui, quando você aguenta esse pau você dá um pau maior, e assim sucessivamente, assim você vai melhorar o teu físico. Então você treina glúteos, certo? Dá um pau, só que o próximo treino tem que ser um pau maior, aí o teu glúteo responde ficando detalhado. Mas voltando aqui para o assunto aeróbico, ele realmente pode catabolizar, mas ele pode ser o transbordar do copo, e aí que as pessoas se enganam, eu tirei o aeróbico e parei de perder massa muscular. Sim, porque ele era o transbordar do copo, o teu copo já está cheio de coisa errada, então vamos assumir que você está fazendo uma dieta mais restritiva do que você precisa, e aí você coloca esse aeróbico, você aumenta o déficit e você perde massa muscular e você acha que é o aeróbico, na verdade ele foi o transbordar do copo, mas se você tivesse feito uma dieta muito bem estruturada você não ia perder, por quê? Porque a gente está o dia inteiro anabolizando e catabolizando, e no final do dia o que mais importa? Mais anabolizar do que catabolizar, então fazer o cardio todos os dias não vai catabolizar necessariamente dentro de um bom contexto, contexto que é dietético e de treinamento visando hipertrofia muscular. O aeróbico na verdade, o que a gente pode colocar aqui, é que ele aumenta o anabolismo num contexto geral, por quê? Porque como eu expliquei, imagina que você vai fazer um exercício multiarticular e você não consegue, porque falhar o músculo né, eu digo, porque o teu coração para antes, ou seja, o aeróbico vai entrar aqui para aumentar o anabolismo muscular, porque aí você consegue agachar mais pesado, levar a musculatura periférica até a falha e crescer, e quem permitiu isso? O teu condicionamento, que você construiu aonde? No treino de musculação? Lógico também, mas também no aeróbico, então o aeróbico ele pode ser entendido como anabólico. Ah, mas é só por isso? Não, por exemplo, numa dieta de ganho de peso você tem uma piora da sensibilidade à insulina, mas Leandro eu faço dieta e piora a sensibilidade à insulina? É, porque quando você está fazendo um bulking você está comendo mais carboidratos para você poder ganhar peso, então você está comendo acima do que você precisa para construir esse tecido novo, e com isso, com mais carboidratos, a carga glicídica dietética mais alta piora a sensibilidade à insulina. Ah, mas é carga ou é índice? Índice glicêmico e carga glicêmica são coisas diferentes, por exemplo, batata inglesa tem um índice glicêmico um pouco mais alto, mas a carga glicêmica dela é mais baixa se comparada com o arroz integral, por exemplo. Carga é a quantidade de carboidratos, o índice é a resposta que esse carboidrato dá no teu físico em termos de pulso de insulina. Índice glicêmico alto piora a sensibilidade à insulina, principalmente num cenário onde a carga glicêmica é alta, ou seja, se num cut você consumir açúcar, você vai melhorar a tua sensibilidade à insulina, porque você está perdendo peso e está consumindo pouco, se no bulking você consumir, sei lá, vamos dizer, vamos supor que fosse possível, só carboidratos da cenoura e da beterraba que tem baixo índice glicêmico, só que eu estou consumindo oito mil calorias disso, eu vou piorar a sensibilidade à insulina, e o que vai ajudar a frear isso? É me entupir de manipulado da oficial pharma? Não, ainda que se for comprar tem que ser da oficial pharma, outra empresa vai capotar a van na entrega, não faça isso, mas você vai melhorar isso através de cardio, fazendo aeróbicos, então o aeróbico ele vai atuar basicamente falando como um propulsor dos seus resultados. Agora, esse aeróbico eu devo fazer antes ou depois do meu treinamento? Ótimo, então vamos continuar tirando essa dúvida, dá uma conferidinha aqui.